O piloto Rodrigo Navarro fala sobre a carreira dele e a relação com seus patrocinadores. Hoje tem, sei lá, cinquenta e poucos carros no grid, é um campeonato bem competitivo. E dali, campeonato brasileiro, Copa Clio, depois entrando para Stock Junior, Stock, Copa Vicar, Copa Picape Racing, Copa Montana. E aí, chegando, graças a Deus, a categoria Stock Car, a principal, que é o sonho de todo piloto brasileiro chegar a disputar essa categoria. É muito competitivo, é bem acirrada a disputa aqui. E é isso, a realização realmente de um sonho e o propósito de uma carreira, realmente, de chegar até aqui. Está na top do Brasil agora, algum projeto de sair, cara, uma F inglesa, alguma coisa assim ou não? A gente, o ano passado, nós fizemos um teste no exterior, mas para o lado de NASCAR, né, categoria americana. Mas não é o foco realmente, por enquanto, eu acho que o Brasil tem muito ainda para crescer no automobilismo, a gente tem um mercado muito grande para explorar, aqui a gente consegue negociar um pouco melhor do que nos Estados Unidos, lá eles são bem bairristas, né, com relação a patrocínio e tudo mais. Então, eu acho que o caminho é mais alguns anos aqui de aprendizado, de aprimoramento, de entrosamento com a equipe, até pegar o jeitão aí do carro e conseguir disputar o campeonato. Infelizmente, esse é um esporte realmente muito caro, né, demanda muito dinheiro de patrocínio. Sozinho, pouquíssimos são os pilotos hoje que vão, ah, eu vou correr com a minha própria grana. Hoje, se eu não tiver o apoio das empresas, que graças a Deus nós temos, a Qualicorp me apoia muito, já há cinco anos, e o projeto é mais longo. Eles entendem que todo início de categoria, entrosamento, um ano de aprendizado como nós estamos tendo, e que, se Deus quiser, vai render muitos frutos aí no futuro. Como é que tu fideliza com a Qualicorp? A gente acompanha isso, ela está há cinco anos contigo. Tem o teu resultado de pista, lógico, mas tu faz um convívio com a patrocinador, box, HC, essas coisas? Sem dúvida, sem dúvida. A ferramenta de marketing que a Stock Carp propicia, proporciona, é muito grande, né, principalmente o marketing de relacionamento, nós fazemos alguns HCs, hospitales de centers, para 100 convidados, 50 convidados, dependendo da etapa, em quase todas as etapas, no Brasil inteiro, onde a gente traz os melhores funcionários, os principais clientes, os principais envolvidos no negócio da Qualicorp, e trazemos para participar um pouco, para entender um pouco do que é o mundo do automobilismo, e isso, sem dúvida, tem um valor muito maior, uma visibilidade muito maior, do que simplesmente aqueles 50 minutos dentro da pista, ali onde alguém ganha, né, e 31 perdem. Então a gente foca muito isso, e graças a Deus eles têm essa visão empresarial, de que o marketing é muito mais do que somente o carro e o resultado. É sim uma boa postura, é sim um relacionamento, uma visibilidade com os clientes, e um entrosamento, e os clientes, graças a Deus, tanto os clientes quanto os funcionários, estão muito envolvidos e vêm junto com a gente em todas as etapas, e isso é muito gratificante. Navarro e Qualicorp já qualificaram ou quantificaram o resultado desse convívio de pista pós-corrida? É muito difícil quantificar isso, né, mas se você entrar em qualquer um dos clientes da Qualicorp, você vai ver os bonequinhos aqui, os bonequinhos que a gente distribui, colados em cima do computador, você vê a galera de boné, nas redes sociais a resposta é muito rápida, quando a gente fala qualquer coisa de treino, a resposta vem muito rápida, e a gente entende que isso é uma fidelização realmente da marca, e o pessoal me para na rua, me procura no Facebook, olha tal, eu tenho um plano de saúde que eu fiz com a Qualicorp e tal, e isso realmente a fidelização é eterna, isso vai para sempre, desde que a gente tenha uma postura correta e trabalhe sempre com muita seriedade com a marca. Qualquer escritório que a gente entra e tem uma foto de um carro de corrida, eu particularmente, a primeira coisa que eu olho é isso, tu também faz isso, né? Eu também, eu também, quer dizer, isso vem de algum tempo, quer dizer, quando você vê os laboratórios que apoiam as empresas, quando você vai na farmácia comprar um remédio, quem é envolvido acaba comprando por inércia, comprando as marcas que estão envolvidas no automobilismo, que são justamente a fidelização e a simpatia com a marca, que acaba gerando a paixão pelo automobilismo, e isso vai demandando junto com a marca. É isso. Só que o próximo intervalo, automobilismo no Paraná.